Vem babar nas bolsas junto comigo se você é um apaixonado por bolsas e se você é apaixonado pelo mercado de luxo. Você também tá convidado a ver o vídeo se você tem curiosidade pra saber o preço dessas bolsas de luxo e o que mais tem de tendência agora em 2022. Começando por Balenciaga, essas bolsas que estão muito trend, inclusive tá na minha wish list. Vem até com espelhinho, vem com a carteirinha, eu amo essa bolsa. E aí tem no rosa também, só que vocês veem, é um material diferente, então provavelmente essa é um pouquinho mais cara. Essa daqui tá R$ 1.590 e a rosa, por ser um material diferente, tá R$ 1.650. Mas isso é por conta do material, ó, se vocês forem ver, é um material diferente, como se fosse um croco, sabe? Mas as bolsas são exatamente do mesmo tamanho. Perfeitas, amo, amo, amo. Mas eu tô mais pra azul, o que vocês acham? Ó, gente, essa bolsa tá na minha wish list. Agora vamos ver, eu tô só refletindo se vai ser a preta, se vai ser a azul, se vai ser a laranja. O que vocês acharam? Eu amo o tamanho dela. E o legal é que dá pra ajustar a alça de vários jeitos, sabe? Então dá pra deixar bem curtinha, dá pra deixar comprida assim. Isso que é legal, ela é bem versátil, sabe? Então eu tô apaixonada nessa bolsa. Ó, ainda na Balenciaga tem algumas bolsas assim, ó. Essa daqui eu achei muito legal, bem basiquinha pro dia a dia, sabe? Esse tamanho é muito bom pro dia a dia, eu acho uma bolsa prática. Não é muito o estilo de bolsa que eu costumo usar, mas eu acho uma bolsa muito prática. Vamos ver o preço dela. Tá sem preço dentro. Mas eu acho que é 800 e pouco, 900 euros essa bolsa, mais ou menos. Porque outro dia eu vi ela, eu acho que, como eu falei, eu acho o tamanho dela bem bom. Ó, essa por exemplo, que é maior, ela tá 895. E aí carteirinha, ó. Vocês que têm dúvida de carteira, preço, essa é 225. Que é tipo um porta-moeda. Essa daqui, ó, bem basiquinha, 195. Nossa, adorei essa. Bem prática, bem básica. Aí tem essas bolsas também, ó. Essa daqui é com a corrente. Essa daqui tem o... Pra segurar assim. Ai, eu adoro essa. Vamos ver o preço delas. E essa daqui é uma maior. Olha que linda. Esse... Olha que lindo. Essa corrente. Adorei essa corrente aqui. Então agora a gente já vai ver o preço delas. Essa daqui tá 1.100. Essa está 1.890. E essa daqui tá 1.750. E eu achei bem interessante. Essa eu nunca tinha visto. Gostei muito dela. Achei bem chiquérrima. Ela tá 1.390. Mas pelo preço, eu acho que compensa essas daqui. Agora, Jaquemus. Vocês sabem que eu amo essa marca. Essa daqui, ó, é uma bolsa. É um modelo novo. Esse daqui é um modelo novo. Eu quase comprei. Quase, 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 quase. Essa daqui eu tenho. Mas na grande. E eu tenho a média na rosinha. Amo esse tamanho. E as pequenininhas. Ó. A pequenininha tá 450. Essa daqui, ó. Que é modelo novo. Tá 715. Sério. Eu tô apaixonada nessa. Amo. E esse modelo novo aqui. Tá 665. O que que vocês acham dessas? Vocês comprariam essa bolsa? Coloca aqui nos comentários. Agora a Fendi. Essa pequenininha aqui que tá uma... Sério. Tá um chuchuzinho essa daqui. Ela tá 1.500. Tá bem fofa, né? Adorei essa estampa. Aí essa grandona aqui. Ela é... 2.500. Gigantesca. É bem grandona mesmo. E aí tem essa aqui de correntinha. Que é tipo uma carteirinha, sabe? Que tá 790. Gente, eu tô assim, ó. Obcecada. Por esses lenços. Eu acho a coisa mais linda. Olha o preço. 420. Muito chique, né? Olha esse tecido. Esse azul tá lindo. Esse azul tá belíssimo. Essa bolsa nova também tá maravilhosa. Dourada. Ela tá... 1.450. Aí as de tons mais neutros estão 1.350. Eu tô muito curiosa pra saber o preço dessa. Mas não tá aqui o preço. Essa marca chama Benedetta. E eu sou apaixonada por ela. Realmente me identifico demais com essa marca e com essas bolsas. Elas são delicadas e muito chiques e elegantes. E elas são por faixa de 890 a 790 euros. Ó, gente. Esse modelo novo aqui, Valentino. Tá 2.100. Acabei de ver. Aí tem essa corrente aqui. Essa bolsa é muito chiquérrima. Valentino é muito chiquérrima, né? As bolsas são bem caras. Aí tem esse modelo novo também. Baguete. Que ela tá 1.800. Ela é linda demais. Gente, olha essa Valentino que linda. Tá muito chique. Muito, muito, muito chique. E aí tem a corrente dentro também. É muito chiquérrima. Sério. E essa cor tá tudo também, né? Essa laranja. Minha cor favorita. Agora eu dei um pulinho no Estelohan. Vocês sabem que eu não sou muito fã dessa marca, mas essa é a bolsa que eu mais amo deles. Eu acho muito chique. Olha como ela fica linda no corpo. Essa bolsa, ela tá 1.790. Não é uma bolsa barata, mas ela é muito chique. De verdade, eu sou apaixonada demais por essa bolsa. O que vocês acham dela? Inclusive, outra coisa que eu amei muito no Estelohan são esses óculos que eu achei muito chiques e divertidos. E eu não me lembro exatamente o preço, mas se eu não me engano é por volta de 400 euros. Outra coisa que eu tô muito obcecada são essas bolsas de praia. Eu acho muito chique isso. Essa daqui, ó. Tá 420. Mas vocês sabem que eu gosto de bolsa pequena, né? Essa pequenininha tá muito linda. Olha que fofa. Ia ser demais, né? Levar uma dessa pro Brasil? Ou pro verão europeu aqui? Amei. Deixa eu ver quanto tá menorzinha. A menorzinha tá 380. Tá linda demais. Olha isso. Muito fofa. E claro que não podia faltar uma voltinha na Chanel. Vocês sabem que eu sou apaixonada por essa marca. Quem não é, na verdade, né? Então só pra vocês verem mais ou menos o que tem na vitrine. Inclusive, eu sou apaixonada pelos sapatos da Chanel. E obviamente, comparado com os preços, os valores dos sapatos não são tão altos assim. Mas se vocês quiserem, agora eu não trouxe preço, só dei realmente uma passada pra vocês verem como que são as vitrines, as peças de pertinho. Mas se vocês comentarem muito e compartilharem esse vídeo, eu vou trazer um tour exclusivo com preços na Chanel. Mas assim, vocês têm que curtir muito e compartilhar demais esse vídeo. Comenta aqui se você quer esse conteúdo no futuro. Gente, então foi esse o vídeo de hoje. Esse passeio bem rápido no shopping comigo. Espero que vocês tenham amado. Não deixa de dar muito, muito, muito like. Comentar qual bolsa você ama mais, o que você achou dos preços. Um enorme beijo pra você. E eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau! 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 O que é isso?